Creio eu que é a missão do canhama, no mundo é ajudar as pessoas como um anjo distante visível através das telas, trazendo paz alegria e muita vontade de viver pra muita gente, eu também passei um momento muito difícil em minha vida, passei seus meses sem andar e um dia pesquisando na internet descobri arcancicos, o nome nem chamou atenção e comecei a assistir pelicelular amo de paixão o canhama e já assisti tudo o que ele fez e faz e serei sua eterna fã enquanto vida eu tiver, já assisti que em si custo 18 vezes sou apaixonada por tudo o que ele faz e por sua beleza externa e interna, pelo filho que é e por tudo que ele te representa, toda a minha família sabe que a minha paixão chama aquela, a sua canhama. . . .